Alvin e os esquilos na estrada Alvin! Oba! Alvin! 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 Você ouviu alguma coisa? Não! Olha, paparazzi! Você pode tirar mais uma desse ângulo? Os esquilos tinham tudo É desse jeitinho que eu gosto Quatro amigos relaxando de bobeira Mas a vida deles está prestes a tomar Samanta, meus meninos Oi! Toda namorada sua é namorada nossa Essa frase era bem menos estranha na minha cabeça Uma nova direção Esse é o meu filho, o Miles Toca aqui! Sem ressentimentos? Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida Ela vai comigo pra Miami Nós vamos pra Miami! Senhor, sai das sungas! Nada de sunga, eu vou pra Miami Novo emprego, nova casa, nova família Eu não quero voltar pra floresta E eu não tenho a menor vontade de ser parente desse cara Tá sarado? Em dezembro Nós temos que chegar a Miami e impedir o casamento Eu tenho um plano Ai, as quatro palavras que a sociedade mais teme Eles vão longe Oh, oh, o que que é isso? Para manter a família unida Parados! Agente aéreo Mexeu com um de nós? Mexeu com todos nós! Eu sou a polícia do céu! Intoxicou! Da Fox Filme Hora da operação velozes e peludos Alvin Olha só a cara! Alvin Você ouviu alguma coisa? Não! Alvin e os esquilos na estrada Há uma noite tranquila É, tchim tchim Ah, mas que sem graça! A diversão começa! Tchim 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 tchim